Relaxe, relaxe, respire devagar e relaxe absolutamente todos os músculos do seu corpo, vá se soltando cada vez mais, cada vez mais fundo, cada vez mais relaxado, inspire, segure o ar, expire, novamente, inspire, segure o ar, e expire, novamente, inspire pelo nariz, segure o ar, e expire pela boca, continue repetindo essa respiração, sempre contando até quatro quando inspira, contando até quatro quando segura o ar, e contando até quatro quando expira, quanto mais você respira, mais relaxado e mais profundo você se sente, relaxe, enquanto você escuta essa música, seu corpo relaxa cada vez mais, relaxe, todas as vezes que ouvir o som do sino, visualize a si próprio em sua mente, exatamente como quer estar ao se concretizar os resultados, relaxe, 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 relaxe cada vez mais, relaxe enquanto escuta esse som, relaxe enquanto respira, relaxe, relaxe, a partir de agora, você tem total certeza, o desempenho de prova é excelente, o que acha que não é tão fácil ser aprovado nesse processo, o controle, para que eu sede sobre a organização em todos os pratos que eu participo, eu tenho muito, eu tenho uma grande habilidade, eu tenho uma grande habilidade em um dos pratos que você formou uma faça, o que acha que não é tão processo de segurança o processo e eu uso, as vezes que scholarships eu tenho uma grande habilidade em desculpação improving editor de provas que você também não vai fazer barreiras emir dois pegamentos em bolsas um para o sistema, eu tenho uma grande habilidade para quem fazeter uma possibilidade e treinos na 1, 851 em juz Senção e Adam Lindon Beir yard, eu venho de Iris, porque tendo um bom direito pra teraz que eu possuir uma grande habilidade de MBA ou seweda estamos no famoso processo, Eu sou grato por ter passado esse concurso. Eu não sou a minha aprovação. Aprender é divertido, obrigado. E por que foi tão fácil ser aprovado de ser meu curso? Eu ouro por ter acessado, sou o meu acreditado em todos os que estão aprovados. Eu passei na minha parte de habilidade e emissor morrer de uma sonha. Os desempenhos de idade estar é excelente. Eu sou grato por ter passado esse concurso. Aprender é divertido, obrigado. Eu tenho um total de disciplina. Por que foi tão fácil ser aprovado de ser meu curso? Eu estou aprovado. Porque eu sempre sou baseado em todos os que estão participando. O meu desempenho é uma grande habilidade e emissor morrer de uma sonha. Eu fui aprovado em uma facilidade. E eu trouxe um empreender é divertido, sou grato por ter passado esse concurso. Eu tenho um total de disciplina. Eu amo um desafio de fazer prova de ser meu curso. Eu estou aprovado. Por que foi tão fácil ser aprovado de ser meu curso? Porque eu sempre sou o melhor candidato em todos os que estão participando. Por que foi tão fácil ser que eu sou a sua possibilidade. Por que foi tão fácil ser aprovado de ser meu curso? Porque eu sempre sou o melhor candidato em todos os que estão participando. Aprender é divertido, eu tenho uma grande habilidade em absorver informações, mas não é de sair. E eu não sei o desafio de fazer prova, eu estou aprovado. Eu passei na prova com muita facilidade. O meu desempenho na prova é excelente. Por que foi tão fácil ser aprovado com muita facilidade? Aprender é divertido, eu tenho uma grande habilidade em absorver informações, mas não é de sair. O meu desempenho na prova é excelente. Aprender é divertido, eu tenho uma grande habilidade em absorver informações, mas não é de sair. Aprender é divertido, eu tenho uma grande habilidade em absorver informações, mas não é de sair. Aprender é divertido, eu tenho uma grande habilidade em absorver informações. Aprender é divertido, eu tenho uma grande habilidade em absorver informações, mas não é de sair. Aprender é divertido, eu tenho uma grande habilidade em absorver informações, mas não é de sair. O meu desempenho na prova é excelente. Eu estou aprovado. Eu estou aprovado. Eu passei na prova com muita facilidade. Por que foi tão fácil ser aprovado com muita facilidade? Aprender é divertido, eu tenho uma grande habilidade em absorver informações. Aprender é divertido, eu tenho uma grande habilidade em absorver informações, mas não é de sair. Na verdade semencia, eu consigo um desafiomeden ou digital, eu tenho a 입니다. Eu tô prender é divertido, eu tenho uma grande habilidade em absorver informações, mas não é de sair. É unidade sem não. Eu tenho uma grande habilidade em absorver informações, mas não é de sair. Agradeço a minha aprovação, é excelente que pode mudar o seu corpo, é aprovado com muita facilidade. Por que foi tão fácil de ser divertido, por causa muito prazer? Porque eu sempre sou o melhor candidato em todos os lugares, eu tenho um desafio de fazer uma grande habilidade e estou aprovado. Eu passei na prova, veio com certeza. Eu sou grato por ter passado nesse concurso. Agradeço a minha aprovação, tem uma facilidade. Aprender é divertido, me causa muito prazer, por que foi tão fácil de ser aprovado nesse concurso? Porque eu sempre sou o melhor candidato em todos os lugares, eu estou aprovado. Eu tenho um aceito, habilidade e habilidade, eu tenho um desafio de estar na prova, é excelente. Eu sou grato por ter passado nesse concurso. Aprender é divertido, me causa muito prazer, eu tenho um desafio de fazer uma grande habilidade. Eu estou de aprovado nesse concurso, eu estou aprovado. Porque eu sempre sou o melhor candidato em todos os lugares, eu tenho um desafio de fazer uma grande habilidade. Isso é aprovado, muita facilidade. Eu consigo aprender, é divertido, me causa muito prazer. Eu agradeço a minha aprovação, tem uma habilidade de ser privada. Se acreditar, eu estou aprovado. Eu passei na prova com muita facilidade. Eu passei na prova com muita facilidade. Eu agradeço pela minha aprovação. A prova é excelente. Eu tenho uma grande habilidade. Eu estou aprovado. Eu passei na prova com muita facilidade. Eu sou grato por ter passado com muita facilidade. Aprender é divertido. Eu desafio a tua parte que pode mudar. Eu tenho muita auto-disciplina. Por que foi tão fácil? Você percebeu a chance. Eu estou aprovado. Eu passei na prova. Eu tenho uma grande habilidade. Você pode. Você faz. Você pode. Você pode. Eu tenho uma habilidade. Você pode. Eu vou. A CIDADE NO BRASIL